Mateus 24, versículo 3 e em diante. No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular ele pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar-nos aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então, virá o fim. Amém? Os irmãos podem assentar. O nosso primeiro sermão, ele será pregado sobre a postura da igreja antes da grande tribulação. Então, peço aos irmãos que prestem muita atenção, porque esta mensagem é para os nossos dias. Esta mensagem de agora à noite é para agora à noite, é para ontem. Então, peço aos irmãos atenção, por favor. Todos estejam atentos. Desligue o celular, desligue da pessoa ao lado e fixe a sua atenção aqui no que você vai ouvir. Eu quero ganhar tempo porque as mensagens são longas e eu não quero ser longo nas mensagens. Quero reduzi-las ao máximo possível para, ao mesmo tempo, que reduzir e ser também efetivo. Mas eu preciso da sua atenção na palavra de Deus em nome de Jesus. O tema sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo tem sido, talvez, o mais desprezado pela igreja em suas prédicas nos últimos dias. Ao contrário do que deveria, devido à proximidade do dia da vinda de Cristo, a igreja tem focalizado a sua mensagem nas coisas deste mundo. prosperidade, autoajuda, bênçãos e milagres, sentindo-se bem em estar neste mundo. Queridos, é verdade que nós não podemos sair deste mundo quando nós bem quisermos. Muitos desejam, como Elias, Senhor, me tira a minha vida. Jonas, Senhor, é melhor morrer do que viver. Jó, maldito dia que eu nasci, gostaria de ter sido um aborto. E outros que vocês conhecem hoje ouviram falar que suicidaram, tiraram a própria vida. É verdade que nós não podemos fazer isto, mas, se estamos satisfeitos com este mundo, é evidente que tem algo errado conosco. Todavia me parece ser o sentimento de muitas pessoas na igreja em relação a este mundo hoje. As pessoas crentes, eu não estou falando do mundo, porque o mundo, o mundo lá fora, quem não conhece a Cristo, ele gosta das coisas do mundo mesmo. Ele gosta das coisas que já estão compatíveis com a sua forma de vida. Mas eu ouço crentes falarem que o mundo é bom, Sebastião. Eu escuto pessoas dizerem que o mundo é bom. Não, pastor, isso aqui está bom, isso aqui é muito bom, o mundo que nós vivemos. se você acha que o mundo está bom, se você acha que está tudo bem, tem algo errado com você. Certo é que, antes da vinda de nosso Senhor Jesus, alguns eventos devem acontecer, entre eles, a grande temida tribulação, chefiada pelo anticristo, que governará este mundo cheio do poder de Satanás. Nós vamos fazer um conjunto de três mensagens sobre a postura da igreja em relação à grande tribulação, como ela deve se portar antes, durante e depois de tal evento tão proclamado e advertido pelos autores do Novo Testamento, principalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como nós lemos aqui no sermão profético. Nessa primeira mensagem, eu quero mostrar a postura da igreja antes deste acontecimento. A meu ver, irmãos, a igreja não está preocupada com a grande tribulação. Nós temos alguns problemas de relacionamento da igreja com a grande tribulação. Primeiro, porque a maior parte dos ensinos da igreja diz que nós não vamos passar pela grande tribulação. Então, a igreja fica um pouco despreocupada. E isto, nós precisamos, amanhã de manhã, quando eu for pregar, eu vou mostrar as bases bíblicas que provam que a igreja passará pela grande tribulação, exceto os que já morreram com Cristo. Por hoje, nós vamos ver apenas quais são os cuidados que a igreja deve tomar antes da chegada desses dias tão terríveis que estão por vir. E eu quero falar isso com grande temor no coração, porque a grande tribulação não vai começar com o anticristo sentado num trono jogando raio nos outros. Vai ser uma coisa tão sutil que muitos crentes irão segui-lo. Esta é a verdade. Quando se derem por conta, eles já estão marcados com o sinal da besta. Nós vamos ver em primeiro lugar neste sermão. E, aliás, neste sermão eu quero falar sobre três coisas. Primeiro, a igreja deve fazer uma leitura correta dos sinais do fim. Segundo, a igreja deve ser santa e, terceiro, a igreja deve evangelizar. Essas são as três coisas que nós vamos meditar hoje à noite. Primeira coisa, a igreja deve fazer uma leitura correta dos sinais do fim. Irmãos, uma igreja que não entende os sinais que vêm antes da vinda do Senhor, ela não pode se preparar adequadamente para a grande tribulação e nem para a vinda do Senhor. Essa leitura correta no Novo Testamento é chamada de vigilância. Eu escuto muitos pastores pregando dizer vigia, 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 mas ele não diz o que é vigiar. Nas páginas do Novo Testamento vigiar é estar alerta, é estar acordado e uma igreja só pode estar alerta se ela souber para o que exatamente ela deve olhar e como ela deve olhar. Uma igreja que não sabe para o que olha não pode em hipótese alguma estar vigiando. As pessoas tomam por por literal aquilo que a Bíblia diz figuradamente Jesus diz levantar as vossas cabeças aí os crentes ficam olhando para o teto eles acham que tem que ficar mesmo levantando a cabeça aí eu vi uma nuvem descendo lá no Mato Grosso é Jesus voltando os sinais os caras estão preocupados em levantar a cabeça enquanto os olhos espirituais estão completamente fechados para os sinais os verdadeiros sinais então quando você faz uma leitura correta dos sinais que antecede a vida do nosso senhor nós precisamos elencar alguns que Cristo falou aqui primeiro o surgimento da falsidade preste atenção irmãos crente quando assiste televisão e olha lá as guerras os terremotos Jesus está voltando Jesus falou isso é o princípio ele não falou que é o fim está escrito aqui que é o princípio das dores princípio as pessoas estão achando que é o fim mas para os verdadeiros sinais que apontam para o fim que já estão acontecendo em nossos dias a gente não olha vejamos o surgimento da falsidade Jesus Cristo disse aqui no verso 5 que nós lemos ele disse que virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos a grande realidade da igreja queridos é que os seus olhos estão como que fechados para observar estes sinais que já estão acontecendo falsos cristos falsos profetas falsos apóstolos falsos pastores falsos pregadores falsos adoradores falsas igrejas falsas doutrinas já tem surgido em larga escala em nossos dias porém o discurso é o seguinte nós devemos tolerar temos que ter tolerância com todos você não pode julgar não julgueis esta é a conversa quando você denuncia um falso Cristo não julgueis quando você denuncia um falso profeta não julgueis enquanto isso os sinais estão debaixo do nosso nariz e nós dizendo aí que não não podemos julgar temos que deixar se for aí usa o Gamaliel em vez de usar Jesus usa Gamaliel se for de Deus prosperará se não for acabará então Macumba é de Deus porque está aí até hoje Timunho Jeová é de Deus está aí até hoje plorifelando quantas seitas malignas estão aí espiritismo tem esse nome da década da década de 1870 do século XIX mas a primeira seção de espiritismo diz que foi lá no Éden eu tenho outra opção outra opinião sobre aquilo as pessoas dizem que Satanás entrou numa serpente na minha opinião ele se transformou numa serpente mas isso é outro assunto contanto que necromancia consulta mortos estas coisas são desde a antiguidade Deus já proibia na lei de Moisés 10.500 anos antes de Cristo e está até hoje é de Deus como é que prosperou ah então por que Gamaliel está errado claro que está Gamaliel não era pastor ele não era apóstolo ele era fariseu mestre da lei e o que ele falou foi baseado em seus conceitos com o costume que ele tinha das coisas do antigo testamento do seu rabinato dos seus estudos sobre Talmud Mishiná e outras coisas nada a ver o que ele disse não é inspirado Lucas está falando que Gamaliel falou mas ele não está dizendo que o que Gamaliel falou é doutrina preste atenção no que Jesus falou no que os apóstolos falaram e não Gamaliel e Jesus disse que virão os falsos cristos virão os falsos profetas e Paulo denunciava os apóstolos denunciavam e ainda diziam que nós não podemos tomar parte com eles queridos nós não podemos ter o conhecimento da verdade segundo essa visão portanto devemos nos unir a todos os tipos de ensinos e religiões para aprendermos uns com os outros é óbvio que essa fusão essa junção de doutrinas é um dos caminhos que estão sendo asfaltados para a chegada do anticristo e a igreja sem perceber está permitindo e até incentivando a isso eu vou perguntar aqui não é para pastores não perguntar para membros de igreja seu pastor tem denunciado os falsos profetas ou ele tem dito para você não vamos deixar essas coisas aí cuidado nós temos que falar as pessoas não vão gostar mas e daí elas não vão gostar de outras coisas também já não gostam de um monte de coisa isso é o de menos isso é o de menos quando você prega a verdade as pessoas não gostam muito agora você vai deixar de falar de apontar os falsos profetas as falsas doutrinas porque o povo não está gostando eles já não estão gostando de um monte de coisa não faz diferença segundo sinal guerras rumores de guerras fomes terremotos epidemias verso 6 a 8 Jesus disse sim e certamente ouvireis falar de guerras rumores de guerras lá em lucas lá em lucas ele fala epidemias aqui diz no verso 7 nação contra nação reino contra reino fome e terremoto em lucas fala epidemias pragas queridos as guerras fomes terremotos e epidemias são sinais políticos e cataclismos naturais que indicam que o juízo de Deus também está prestes a ser derramado sobre os moradores da terra que com certeza seguirão o anticristo Deus já está mostrando com os sinais naturais assim chamados da natureza que ele não está satisfeito com a nação que ele não está satisfeito com a população do mundo assim como nos dias de Noé sempre é mostrado nos sermões de Jesus que como foi nos dias de Noé será no dia da vinda do filho do homem nos dias de Ló enfim várias outras ocasiões Jesus alerta aos seus discípulos Jesus alerta aos judeus inclusive que o ouviam que é muito parecido o mundo as pessoas falam nosso mundo está semelhante aos dias de Noé o nosso mundo está semelhante aos dias de Sodoma e é verdade aliás na verdade o mundo sempre esteve semelhante porque o mundo nunca mudou o mundo ele muda apenas a maneira de trabalhar com o pecado mas é um mundo afundado no pecado então eu digo para os irmãos que com estas guerras provocadas elas geram fome e o desligamento entre as nações automaticamente as nações prejudicadas clamarão por um líder universal que resolverá os problemas políticos a igreja deve ver isto com olhos vigilantes e entender que o surgimento de um líder mundial é o cumprimento da palavra de Deus e que a grande tribulação está prestes a acontecer vários líderes líderes de religiões já se reuniram inclusive com o papa francisco este atual para solicitar ao mundo ou aos líderes do mundo um único líder mundial e quando nós falamos isto meus queridos irmãos não pense você que é teoria da conspiração talvez você fica falando não esse pastor está vendo muito youtube está vendo muito aqueles canais lá que fica falando dos maçons do não sei o que não estou falando de bíblia estou falando da palavra de Deus surgirá um homem da iniquidade o apóstolo Paulo disse nós vamos ver as suas características amanhã mas eu quero mostrar para os irmãos apenas os sinais e os sinais que estão acontecendo é o que é guerra com um país e outro é fome é caos você vê que o caos político é instalado em quase todos os países a Europa está entrando em colapso a Europa está entrando em colapso político e finalmente financeiro econômico por causa da ideologia e estas coisas são provocadas para que para que todas as nações se unam e peçam clamem por um governo único e este governo único vocês sabem quem é é o anticristo é o homem da iniquidade ele virá amanhã nós vamos falar sobre ele terceiro sinal apostasia olha os versículos 10 ao 12 Jesus Cristo diz assim nesse tempo muitos vão de se escandalizar e diz mais trair e odiar uns aos outros levantar-se muitos falsos profetas e enganar muitos e por se multiplicar a iniquidade o que acontece com o amor vai se esfriando a igreja deve entender o que é apostasia quando Jesus fala muitos vão de se escandalizar a palavra grega escandalizo significa tropeço ou seja muitos irão tropeçar na fé como Jesus havia dito na parábola do semeador em Mateus 13 verso 20 e 21 quando ele explicava a parábola ele dizia que aquela semente que caiu nas pedras são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria hoje as pessoas não vêm para Cristo não é desse jeito é com alegria oba oba não pastor nós temos que fazer um louvorzão nós temos que fazer uma coreografia nós temos que fazer teatro temos que fazer um monte de coisa para o povo vir com alegria para Jesus e Jesus falou que recebe a palavra com alegria mas quando vem a aprovação logo se escandalizam no grego logo tropeçam porque não podem suportar não tem raiz para suportar você quer saber de que maneira uma pessoa deve vir a Cristo não é rindo é chorando é chorando pelos seus pecados é arrependimento de pecados é assim que nós devemos nos aproximar de Cristo não é com alegria é com tristeza porque os nossos pecados é que fizeram divisão entre nós e o nosso Deus nossos pecados é que levaram Cristo para a cruz nós devíamos vir para Cristo chorando e não sorrindo os que vêm com muita alegria Jesus já avisou não vão aguentar a aprovação e vão tropeçar hoje muitos já estão se apostatando da fé mas naqueles dias que virão a apostasia será maior será em massa o apóstolo Paulo também fala aos tessalonicenses que o anticristo surgirá nessa época em que apostasia estiver em evidência segundo o tessalonicense capítulo 2 verso 2 e 3 temos que olhar para a condição espiritual da igreja para termos a leitura correta dos sinais do fim de fato a grande apostasia já está acontecendo irmãos os falsos profetas já estão enganando a muitos o amor de quase todos já está se esfriando o esfriamento do amor é um sinônimo da sonolência espiritual aqui eu encerro a primeira parte que significa ou que quer dizer da leitura correta dos sinais o segundo ponto desta mensagem fala sobre a santidade da igreja diga comigo a igreja deve ser santa a igreja deve ser santa mais forte a igreja deve ser santa amém de que maneira a igreja deve ser santa primeiro afastando-se do pecado uma igreja que não se santifica está sendo imprudente quanto a realidade da volta de Cristo bem como quanto a sua função de manifestar Cristo na terra eu encerrei a primeira parte falando sobre a sonolência espiritual e por falar em sonolência espiritual o apóstolo Paulo diz que a igreja deve se despertar do sono romanos capítulo 13 versículo 11 e digo isto a vós outros diz o apóstolo Paulo que conheceis o tempo já é hora de vos despertar do sono porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós cremos no início diz o apóstolo Paulo associa essa necessidade de acordar a vinda de Cristo irmãos estão vendo vocês percebem que Paulo diz assim acorde do sono porque a salvação está mais perto Paulo não está dizendo salvação no termos de quando nós aceitamos a Cristo ele está falando da vinda de Cristo ele está dizendo Jesus está mais perto de voltar do que na época que você se converteu as pessoas parecem que estão vivendo o contrário elas se convertem aqui e andam para trás como se Jesus fosse demorar a nossa conversão tem que nos levar cada dia mais para o encontro com Cristo meus irmãos por isso Paulo diz desperta do sono irmãos Paulo diz que no verso 13 e 14 de Romanos 13 ele fala andemos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedices não em pudicícias e dissoluções não em contendas e ciúmes mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de esponhais para carne no tocante aos seus desejos queridos uma igreja que dorme na realidade ela só dorme para as coisas espirituais mas para o mundo e para o pecado ela está muito bem acordada é ou não é? nunca houve uma época talvez a idade média em que a igreja esteve tão envolvida na imoralidade e na orgia a lascivia tem dominado os crentes que apesar de muitos não praticarem isto em vias de fato todavia tem se tornado escravos da imoralidade virtual a imoralidade virtual é um câncer tal qual a imoralidade praticada na carne todavia silenciosa paulo associa isto a sono espiritual o mesmo ele diz em efésios 5 13 e 14 uma igreja sonolenta é uma igreja que pratica a imoralidade os irmãos podem observar que quando nós dormimos para a oração quando nós dormimos para o jejum quando nós dormimos para a congregação nós nos acordamos para as orgias para as libertinagens acordamos para o mundo e o pecado que ele despeja sobre as nossas cabeças Jesus nos alertou sobre isso em Lucas 21 verso 34 ao 36 acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra vigiai pois a todo tempo orando orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do filho do homem Jesus usa aqui quatro verbos olhai vigiai orai e está em pé e Marcos relata que o nosso senhor nos alertou sobre esta condição de dormir em que a igreja se encontra Marcos 13 35 36 diz vigiai pois porque não sabeis quando virá o dono da casa se a tarde se a meia noite se ao cantar do galo se pela manhã para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo alguns crentes olham isto aqui e falam meu Deus eu tenho que dormir tarde e acordar cedo não é isto você pode dormir até muito a questão é a vigilância quanto a espiritualidade porque desvie-se da oração desvie-se da vigilância desvie-se da palavra e você vai cair nesses pecados que foram lidos aqui a santificação queridos é indispensável para a igreja hoje a bíblia toda fala disto 1ª Tessalão 105 23 2ª Pedro 3 11 14 2ª Pedro fala sobre isto para que já que Jesus Cristo está perto de voltar santifiquem vigiem as suas vidas caso contrário a igreja estará pronta para receber o sinal da besta nos dias da grande tribulação na próxima pregação eu falarei sobre isto então a primeira forma da igreja se santificar é se afastando do pecado segunda maneira da igreja se santificar é congregando e comungando outra coisa que o novo testamento nos fala que devemos fazer antes da grande tribulação antes da vinda de Cristo é congregar Hebreus 10 25 diz assim não deixemos de congregar como é costume de alguns antes façamos admoestações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima que dia é este é a vinda de Cristo então devemos congregar não é estranho que a igreja está parando de congregar enquanto o dia se aproxima porque a igreja faz o contrário do que está na bíblia alguém me explica isso pelo amor de Deus eu queria entender o que se passa na cabeça dos crentes pergunte para todos os crentes irmão Jesus está perto de voltar a maioria vai dizer sim porque tem uns que até desistiram mas até os que dizem sim eles não congregam eles não vão para a igreja eles não se reúnem não comungam não desfrutam da comunhão uns com os outros e o autor aos hebreus diz que além de congregar nós temos que nos admoestar meus irmãos admoestar é você chamar a atenção de uma pessoa sobre essa necessidade de congregar porque o dia se aproxima este dia da vida do nosso senhor imagine os irmãos que força terá uma pessoa que não congrega nos dias da grande tribulação que força você vai ter você já não tem força você que não congrega já não tem força nem para as suas tribulaçãozinhas do dia a dia você vai ter força para a grande tribulação nunca houve um tempo tão deficitário na vida da igreja como em nossos dias sobre este assunto nunca vimos tantos desigrejados já surgiu agora até a igreja dos desigrejados como assim igreja dos desigrejados nunca vimos tantos crentes afastados da congregação tantos que mesmo pertencentes a uma igreja local quase não comparecem às reuniões de adoração e edificação o que está acontecendo igreja o dia se aproxima diz o versículo congrega povo o que está acontecendo meus irmãos ah não eu escuto uma mensagem no youtube pastor youtube presbito google eu ouço muitos homens de deus na televisão beleza ótimo depois do culto você vai lá e cumprimenta ele depois do culto você abraça ele viu só viu que isso não justifica porque congregar é ter comunhão congregar é você sentir o calor espiritual uns dos outros é algo que o senhor trouxe para sua igreja para produzir vida em outras palavras se não congregamos como igreja é bem provável que aquele dia nos pegará de surpresa terceira maneira da igreja santificar exercendo os dons espirituais veja que estou associando as obrigações com a vinda de cristo não durma vigia porque cristo está perto congregue porque aquele dia se aproxima terceiro agora exerça os dons espirituais olha só o que diz apóstolo pedro primeira pedro quatro sete a onze ora o fim de todas as coisas está próximo está vendo sede portanto criteriosos para o bem de vossas orações e acima de tudo porém tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados sejam hospitaleiros mutuamente sem murmuração sirvam uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus se alguém fala fala de acordo com a palavra de Deus se alguém serve faça na força de Deus que ele supre para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos o fim de todas as coisas está próximo você está servindo seu irmão com o dom que você tem essa é a pergunta do apóstolo Pedro Jesus está voltando você está servindo seu irmão como é que você serve seu irmão em casa não diga o dia que ele vai lá te fazer uma visita você serve um café para ele não é isso como é que você serve o corpo de Cristo fora da congregação irmãos como você pode desenvolver os seus dons espirituais se você não está no meio do povo de Deus que recebeu outros dons como você também para que mutuamente sejamos edificados veja que esses mandamentos do apóstolo Pedro tem em vista a escatologia tem em vista a vinda de Jesus o fim de todas as coisas está próximo devemos amar ser hospitaleiros nos servir mutuamente com os dons exatamente porque é o dia de Cristo se aproxima este deve ser o comportamento da igreja antes da grande tribulação isso está de acordo com a parábola que Jesus Cristo contou no sermão profético porque eu li apenas o início do sermão profético mas no final do sermão profético Jesus Cristo conta uma parábola preste atenção nesta parábola preste atenção se ela não tem a ver com os dons espirituais quem é pois o servo fiel e prudente a quem o senhor confiou seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo isso é uma parábola bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens que é isto é você meu irmão eu estou falando de um pastor talvez sim um líder ele confiou outros conservos a aquele homem um pastor ele tem esta incumbência do céu ele recebeu outros conservos para dar o sustento a seu tempo eu estou aqui nesta igreja local aqui deste lugar toda terça-feira dando estudo bíblico estou dando sustento a seu tempo cadê você congrega? cadê você congrega? estou fazendo a minha parte estou fazendo a minha parte de trazer a ração celestial o maná do céu e é dado aqui toda terça-feira semanalmente fielmente cadê você? bem-aventurado este servo quando o senhor voltar o encontrar fazendo assim você eu vou perguntar para membros agora não para pastor você tem um pastor que está sempre lá no culto membros você tem? você tem um pastor que está sempre ali te alimentando com a palavra de Deus? se você tem por que você não congrega? agora veja o outro tipo continuando a parábola mas se aquele servo sendo mal disser consigo mesmo meu senhor demora olha os falsos pastores aqui esses aqui a igreja enche pastor Andres esses aqui a igreja enche eles dizem meu senhor demora e ele passa a espancar os seus conservos e a comer e beber com zébrios virá o senhor daquele servo em um dia que não espera e em hora que não sabe e castigá-lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas pois nas igrejas dos hipócritas está cheio alguém sabe me explicar isto? o servo fiel e prudente que dá o alimento a seu tempo são poucos que estão para ser alimentados mas os maus servos que espancam a igreja esvaziam os bolsos dos seus membros prometem mentiras coisas que não vão se cumprir em nome de uma fé cega que estes seguidores tem está cheio eles espancam os servos de Deus ele come e bebe com zébrios lá fora ele é um glutão ele é um beberrão e quando a bíblia fala de glutão e beberrão neste aspecto não está falando apenas da comida e bebida material porque o que é a gula se não o desejo insaciável é do coração do ímpio virá o senhor e dará a sua sorte com quem? com os hipócritas porque é isso que os hipócritas fazem na realidade eles são glutões beberrões e espancadores e dentro da igreja se passam por pastores quarta maneira da igreja santificar sofrendo por amor a Cristo outra coisa que Pedro nos ensina é que antes da vinda de Cristo a igreja deve sofrer preste atenção irmãos Pedro diz 1 Pedro 4 12 a 19 amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a vos provar como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo pelo contrário alegrai-vos olha a palavra alegrai-vos na medida em que sois coparticipante do sofrimento de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre vós repouso o espírito da glória de Deus não sofra porém nenhum de vós como assassino ladrão mal feitou ou como se intromete em negócio alheio mas se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifica a Deus nessa parte porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada olha aí a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada e se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus e se é com dificuldade que o justo é salvo onde vai comparecer o ímpio pecador sim por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem sua alma ao fiel criador na prática do bem porque nós sofremos apóstolo Pedro responde para você se parecer com Cristo porque Cristo sofreu ou você está achando que você é mais bonitinho do que ele e Pedro diz mais na revelação da glória dele vocês se alegrarão exultando o texto grego ele fala assim é uma mega alegria tem essa palavra mega no grego é uma mega alegria Pedro está dizendo o que temos visto hoje são crentes que odeiam ser provados e dependendo do grau de provação que eles são submetidos eles pensam em tirar a própria vida como muitos pastores já cometeram suicídio não é pastor? pastor Valdir já ficamos sabendo de tantos pastores que tiraram sua própria vida não suportam a provação nós vemos hoje que a facilidade da vida tem levado crentes da nossa era a serem melodramáticos com as provações o discurso é de vitimismo é de coitadismo é autocomiseração mas nunca de alegria de entendimento do propósito de Deus se nós não aguentamos sofrimentos de agora como disse Jesus basta cada dia o seu mal obviamente não estamos prontos para a grande tribulação que será em escala mundial último lugar a igreja deve evangelizar diga isso eu devo evangelizar segundo relatório da organização Alliance for the Unreached que em inglês significa aliança para os não alcançados mais de 3 bilhões de pessoas no mundo estão distantes da oportunidade de aprender sobre o evangelho onde mora um isto representa 40% da população mundial só na Ásia 60% da população não conhece a Cristo no Marrocos por exemplo há apenas 12 mil cristãos no Brasil dos 309 grupos étnicos que existem 29 ainda não foram alcançados temos 118 mil pessoas que não conhecem a Cristo em nosso país no meio desses grupos étnicos as dificuldades são diversas analfabetismo prejudica demais você pregar o evangelho porque a pessoa não sabe ler você não pode dar uma bíblia para ela analfabetismo falta de estrutura numa linguagem escrita formada porque existe tribos que não tem uma língua escrita eles se comunicam apenas verbalmente apenas eles não tem nada escrito outras dificuldades que nós encontramos são religiões com oposição ao cristianismo no mundo há cerca de 33 milhões de religiões outra coisa taxa de natalidade maior do que a de mortalidade no mundo a cada minuto morrem 102 pessoas e nasce 180 nós já estamos em 8 bilhões de pessoas no planeta outros problemas desafios culturais dificuldades para se formar missionários com outra atividade para conseguir penetrar no cinturão da resistência um dos cinturões da resistência do nosso planeta é a conhecida janela 1040 dificuldade para formação não teológica de missionário porque tem muita gente com boa vontade mas não estudou uma pessoa me perguntou o que eu deveria fazer para ser um missionário primeira coisa tem que ser um estudioso total das escrituras da teologia sabe por que primeiro tem que ter o chamado porque não adianta também estudar se não tiver mas segundo tem que estudar porque o missionário quando ele vai para um lugar não alcançado quando ele chega lá ele tem que evangelizar então primeiro ele tem que saber pregar o evangelho quando ele ganhar as almas ele tem que discipular então ele tem que ser um mestre ele não pode ser só um evangelista ele tem que ser um mestre porque ele tem que discipular quando ele batizar aquelas pessoas ele tem que agora edificar esses irmãos que converteram ele tem que ser um pastor ele tem que instituir um grupo de louvor então é bom que ele toque o instrumento sabe pelo menos cantar não que nem taquara rachada de marreco gripado mas ele tem que identificar naquele grupo de pessoas que creram quais são os dons de cada um ele tem que saber ensinar cada pessoa daquelas que tem dom a desenvolver seu dom quando o missionário estrutura uma igreja num lugar e ele descobre quem por exemplo Deus naquele grupo chamou para ser pastor ele ensina teologia para aquele cara então ele tem que saber como é que vai ensinar o que ele não sabe quando ele forma aquele camarada e aquele cara pega tudo da bíblia da pregação de homilética de interpretação hermenêutica de tal monte de coisa da teologia ele consagra esse cara a pastor e se submete a ele porque é missionário tem que submeter a pastor ta achando que é fácil ser missionário se Deus chamar ele para outro lugar ele tem que ir abandonar tudo tem que ir deixar aquela igreja estruturada e fazer tudo de novo em outro lugar provavelmente ele vai em lugar de rejeição e pode ser um mártir pode ser morto ele tem que estar disposto para isso existe muitas barreiras para o conhecimento de Cristo no mundo e a igreja é muito menos rápida do que o crescimento populacional e também do que a esperteza das outras religiões vou dar um exemplo o islamismo é a religião que mais cresce no mundo registros indicam que se continuarem crescendo como estão até o fim do século ela irá superar o número de cristãos que hoje é a maior religião do mundo os muçulmanos tem uma maior taxa de fertilidade porque eles se casam com várias mulheres eles tem muito mais filhos do que as cristãs os muçulmanos invadem países e ambientes em que estes lugares são hostis ao evangelho mas aceitam o islamismo a França por exemplo quem diria que a França ia aceitar o islã no entanto a França odeia o cristianismo e já está se tornando o país europeu mais islâmico da Europa de que maneira a igreja deve evangelizar primeiro pela autoridade de Cristo e pelo poder do Espírito deixando de lado os dados estatísticos o certo é que a igreja tem sido negligente com a sua tarefa máxima haja vista a forma como temos procedido em nossa própria localidade se não evangelizamos as pessoas que estão perto como vamos evangelizar os que estão longe a igreja não deveria temer a prática da evangelização porque Jesus disse quando enviou o povo para pregar ele disse é me dado todo o poder no céu e na terra então vão e façam discípulos porque temos medo se o poder está com ele essa é a razão pela qual a igreja deve fazer discípulos de todas as nações porque não há lugar onde o evangelho não possa florescer irmãos uma vez que a autoridade total do céu e da terra está conferida a Jesus Cristo pelo Pai olha que vergonha vou te passar um dado aqui o apóstolo Paulo na sua época evangelizou 70% do seu mundo e isso praticamente sozinho os irmãos sabem que as viagens missionárias de Paulo era Paulo e Barnabé depois separou Paulo e Silas depois ajuntou Timóteo e Lucas praticamente sozinho Paulo evangelizou 70% do mundo da sua época hoje os cristãos são cerca de 2,2 bilhões de pessoas um quarto da população mundial e temos apenas 60% evangelizados que vergonha essa estatística mostra que se cada preste atenção agora nisto se cada cristão evangelizasse apenas quatro pessoas diferentes o mundo todo conheceria sobre Cristo na mesma hora sabia disso se cada cristão no mundo evangelizasse apenas quatro pessoas diferentes nenhum repetir ninguém sempre diferentes o mundo todo seria evangelizado na mesma hora não é em um ano não é na mesma hora porém a igreja dorme Jesus disse que a igreja ia receber também o que? poder ao descer sobre ela o Espírito Santo atos 1 verso 8 ele diz e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra a forma que a igreja tem agido em relação ao seu testemunho sobre Cristo tem sido um dos maiores desprezos a pessoa do Espírito Santo porque se eu receber o poder do Espírito para ser testemunha de Jesus e não sou então aqui há um desprezo maior do que outros pecados contra o Espírito Santo a Bíblia fala de vários pecados contra o Espírito entristecer o Espírito pecado dos Efésios 4.30 apagar o Espírito pecado dos Tessalonicenses 5.19 mentir e tentar ao Espírito pecado de Ananis Safira atos 5.3.9 resistir o Espírito Santo pecado dos anciãos e escriba do Sinédrio atos 7.51 talvez o pecado de não evangelizar não seja maior apenas do que o pecado de blasfemar contra o Espírito que é o pecado dos fariseus mas dos restos desprezar o poder do Espírito que está em nós e não evangelizar tem se tornado maior desprezo ao Espírito Santo porque a igreja deve evangelizar para alcançar os eleitos os anjos do Senhor na sua vinda diz a palavra em Marcos 3.27 ajuntarão seus eleitos desde os quatro cantos da terra e do céu é claro que Jesus está falando de salvos que já morreram os quatro cantos dos céus e ele também está falando dos salvos que estão na terra igreja triunfante aqui está no céu e militante aqui está na terra mas o que eu quero enfatizar aqui é que é só através do evangelho que os eleitos de Deus serão alcançados assim como nós já fomos alcançados pelos que pregaram o evangelho a nós cabe-nos também anunciar o mesmo evangelho para que outros de Deus também sejam alcançados por isso que Jesus disse pregue a toda criatura quem crer e for batizado será salvo uma das coisas mais maravilhosas é o privilégio que a igreja tem de pregar o evangelho só a igreja sabe o que é arrependimento e perdão de pecados com fé em Cristo irmãos nem anjos conseguem entender isto Efésios 3 8 a 11 Paulo diz que o mistério do evangelho foi passado para ele apóstolo e foi mostrado para a igreja para que os anjos aprendessem com a igreja e o apóstolo Pedro diz 1 Pedro 1 12 que o evangelho é uma coisa que os anjos desejam atentar eles ficam procurando sondar o que é isto na letra na teoria eles sabem mas na experiência o anjo não sabe porque o anjo nunca foi perdoado os anjos do diabo pecaram Deus nunca perdoa e nem vai os anjos de Deus Deus nunca perdoou porque eles nunca pecaram eles não sabem o que é perdão mas a igreja sabe e Deus incumbiu a igreja de proclamar este perdão aos pecadores e você viu o que Jesus falou em Mateus 24 14 o evangelho será pregado a todas as nações então virá o fim aí sim todo mundo fica ah o fim vai vir porque deu um terremoto na Malásia ah o fim vai vir porque o vulcão fez não sei o que não o fim vai vir quando você pregar o evangelho Jesus não está falando que cada indivíduo vai ter que ouvir o evangelho não é isto ele está falando de nações de etnias uma coisa deste versículo que nós não sabemos é se Jesus estava se referindo ao tempo da grande tribulação que a igreja vai ser obrigada mesmo a pregar o evangelho ao mundo inteiro ou se ele está falando disso antes mas uma coisa nós podemos ter certeza sendo agora ou para depois a igreja dormiu a igreja dormiu na sua tarefa e outras obras de satanás tem aumentado concluindo hoje vimos basicamente três caminhos que a igreja deve tomar em sua atitude antes da grande tribulação primeiro ela deve fazer uma leitura dos sinais do fim segundo ela deve ser santa e terceiro ela deve pregar o evangelho queridos quero dizer para você que nós temos que ser uma igreja inteligente Jesus disse que nos enviaria como ovelhas ao meio de que? achei que era de capim enviar ovelhas ao meio de capim é maravilhoso mas Jesus falou envio ovelhas ao meio de lobos Jesus não está dizendo eu vou enviar você para o pasto verdejante onde você é o predador e o capim é a presa não eu vou te enviar como ovelha ao meio de lobo onde você é a presa e o lobo é o predador Jesus falou eu que vou te enviar não é? o diabo ai o diabo mandou eu para o meio de lobo não foi Jesus foi Jesus que mandou você para o meio de lobos e Jesus além de mandar isso ele parece que está brincando ele fala assim fiquem espertos como as serpentes mas sejam simples como a pomba ah mas o senhor que está me mandando ainda quer que eu seja esperto é? eu que estou te mandando para o meio de lobo fica esperto quando o lobo vir identar você pula fora mas seja simples como a pomba por enquanto os lobos para o meio dos quais fomos enviados estão travestidos de ovelhas estão por aí enganando multidões mas uma igreja inteligente observe isso com atenção mas haverá uma época meus queridos que é a grande tribulação em que não mais estes lobos estarão disfarçados pelo contrário abertamente proferirão blasfêmias contra Deus e sua igreja mas os que por eles foram enganados hoje não mais poderão reconhecer o engano deles amanhã se você deixa um falso profeta te enganar hoje você será enganado pelo anticristo amanhã tem boca não ah não quando anticristo vier eu vou reconhecer porque ele vai colocar um grãozinho de arroz esse negócio do grão de arroz eu vou falar amanhã isso é apostasia irmãos por isso não devemos nos conformar com este século por quê? porque o mundo jaz no maligno agora eu quero fazer umas perguntas para você como você tem olhado para os sinais do fim acha tudo normal como nos dias de Noé que as pessoas comiam bebiam casavam davam em casamento como nos dias de Ló que as pessoas compravam vendiam plantavam edificavam ou seja faziam as coisas do dia a dia mas sem se preocupar com a destruição que estava por vir será que os nossos olhos estão tão fitos nesta terra tão passageira e banal que não conseguimos erguer nossos olhos para as realidades que estão por vir como está nossa vida de santificação temos nos associado com o mundo em suas cobiças e engano temos congregado o dia se aproxima irmãos temos servido uns aos outros com nossos dons temos suportado as tribulações ao invés disso temos ficado em casa desanimados dormindo negligenciando o trabalho que Deus nos deu para o seu serviço reclamado das provações presos em pequenas pedras enquanto temos montanhas para escalar como está o nosso evangelismo temos nos calado por medo de rejeição temos pregado um falso evangelho para sermos bem aceitos ou temos falado a verdade para os pecadores temos pelo menos orado pelos missionários que dão a sua vida e de sua família para espalhar as boas novas ou temos nos esquecido até deles por causa da nossa regalia cômoda que Deus nos desperte estamos vivendo os dias antes da grande tribulação a vida da igreja antes da grande tribulação é esta aqui é uma vida de leitura inteligente dos sinais vida de santificação de congregação de serviço e uma vida de total entrega para as missões se nós não estivermos assim não estamos preparados para a vinda de Cristo não estamos que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe